Olá, olheirão, olheirão Amor se e não me lembra Saniyá, vanyá, morrida Sanchi, vanyá, morrida Saniyá, vanyá, morrida Sanchi, vanyá, morrida Vem se o meu coração me lhe gaya Moite se o meu coração se e aí Vem se o meu coração me lhe gaya Amor se e aí, vanyá, morrida Amor se e aí, vanyá, morrida A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL